Música Música Que vem de você, fica pensando nele Que cai em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho Que cai em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho Música De um lado pro outro, do quarto, pra sala da sala, pra laje na dança embalando Minha preferida Música Isso é pique de verão, é reserva, manda pra todo Toma um tapa, cachorro, toma um tapa, meu também Toma um tapa, cachorro Pô, eu sou cachorra e ninguém humilha Minha postura quebra quando ela me olha assim Que canto desse jeito, jogando devagarinho De um jeito carinhoso, ela perde mais Pode deixar que o passado esforro Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua Paz, amor, faz, amor Fazer zunzinho na cama e Sente quando eu Cê vai enlouquecer Vou te ensinar que é Tente de Tão vivo, tô Me faz a dor Tão vivo, tô Me faz a dor Tão dança, então dança na minha Se ressalva Na hora do Corpoa Na hora do Corpoa Derrota as suas mãos no chão Se você é o Suado E você Pô De mim Quando eu te encontrar A sequência de Vem 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 Ela me pede Paz Seu para não Vem 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 Novo hit das amigas Agora vou te mostrar É a quicha que faz o reverence É a luna que vem pra jogar Chabuia 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 Novo hit das amigas Agora vou te mostrar É a quicha que faz o reverence É a luna que vem pra jogar Chabuia 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 Novo hit das amigas Chabuia 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 O Gabriel do Barão Toma, meu pai Toma, isso Antiga, não me queria Não me deu atenção Hoje eu tô chefe, tô bonito E você pode só Joga pra rarro Joga pra rarro Joga pra rarro Vai, balança o ombrinho Joga a perninha Mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha do paquete Jogadinha do paquete Vai, balança o ombrinho Ela tá aqui no p... E quer aprontar comigo Na casinha da árvore Que vai acontecer Eu vou tentar fazer Eu vou tentar fazer Eu vou tentar fazer Me fazer Me fazer Me fazer Na casinha da árvore Que vai acontecer Tu vai tentar Vai me fazer Me fazer Ela não quer mais Só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo Do seu coração Primeiro nós p... Depois tem um balão Ficou com... No brilho do cordão Nem pense em romance Ela só quer tapão Ela só quer tapão Ela não quer mais Só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo Do seu... Tete Tá se garantindo muito Sobe o morro e vem Na base eu te mostro Que o neném não é neném Tete Tá se garantindo muito Sobe o morro e vem Na base eu te mostro Que o neném não é neném Eu vou tentar E aí Não é neném não é neném Não é neném não é neném Porque eu quero de novo Tô chegando com jeitinho Com carinha de anjinho Faz e eu tô me ameaçada Vou representada Tentida colocada Tentida e dada Moça rosa em mim Moça rosa em mim Dois de tu virar o olho Galopando Moça rosa em mim Moça rosa em mim Tira o chapéu e a bota E te bota Eu quero ver tu e te ver Depois do saco e a te ver Moça rosa Moça rosa Eu quero ver tu e te ver Eu quero ver tu e te ver Moça rosa 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 Eu acho que eu pedi Eu tô te ver E a mensagem já tá dada E eu já quero Brincar com a boca Moça playground já 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 toda Vem, 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 comer na minha mão Agora se ela quer ela vai se tapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapat Não me arranha nem me morde, se não há fiel desculpa Desce, desce, tá lá em mim Desce, desce, tá lá em mim Desce, desce, desce Você não aceita Loucura, mas que ela fez comigo Desceu pra bando Sem medo de se achar Na rama, meu vulgo, que ela chama Te conheço, pia Você não aceita Amazim Toda a nossa sala, vem, que eu vou pra te ver, deixa, pensa Amazim E desde que hoje da polícia, vem, que eu vou pra te ver, deixa, pensa Amazim E música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito atuí Eu gosto disso, é muito atuí Então tem mulher, quero ver se tu aguenta Tenta porra a orelha, mas vem sem fazer careta Tenta porra a orelha, mas vem sem fazer careta Eu gosto disso, é muito atuí Eu gosto disso, é muito atuí Escuta a batida e do nada ela fica Dançarina Doida pra cê Vai lá Eu gosto disso, é muito atuí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí